Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É pessoas, foram muitos anos, foram muitas memórias, foram muitos momentos felizes, mas infelizmente o YouTube como conhecemos vai morrer. É o final, é oficial, o YouTube acabou. O YouTube como conhecemos tem data de validade e não vai ser mais o mesmo. E não, não é brincadeira de 1º de abril. Apesar de ser um momento ideal e perfeito, um dos motivos de você ter clicado nesse vídeo. Mas, sim, temos notícias horrorosas para passar para vocês, bem padrão central. E sim, o YouTube como conhecemos vai morrer. E já vamos explicar porquê. Porque afinal as empresas estão dominando o YouTube. Oficialmente o YouTube como conhecemos acabou. Então galera, quem fala com vocês é o Lion, da Central. E hoje eu e o White temos a lástima de passar essas notícias para vocês. Mas antes de começar com essas notícias deprimentes, muito obrigado pelos 200 carros, vocês são foda. A gente bateu 200k. Mano, aproveitando a queda do YouTube, aproveitando o 1º de abril, não é bait, é verdade. Olha só, duas vezes seguindo, hein? A gente podia fazer dois baitantes e fez duas verdades, hein, Martinho? Cara, 200k, muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelo carinho, pelos comentários, pelas vídeo-respostas e pelos choros. Foi incrível 200k. E agora a gente vai para onde? A gente vai para 1 milhão, né, cara? Agora é 1 milhão, velho. 500k no próximo mês, velho. Já começa a compartilhar agora o canal, velho. É muito simples, se a gente não pegar 500k até semana que vem, a gente desiste do canal, fechou? Não fala isso, cara. Os haters vão começar a fazer campanha contra, velho. Ai, pode pegar, velho. Pode pegar. Mas então, galera, vamos explicar para vocês hoje o que está acontecendo com o YouTube, por que o YouTube está morrendo. E, cara, a gente está falando que nem zoeira, mas a realidade é que está acontecendo, né, cara? Está acontecendo. O fim do YouTube, como conhecemos, vai acabar, né, cara? Em breve o conteúdo do jeito que está rolando. Sim, está muito tenso, porque, assim, o YouTube, ele vem de um tempo para cá pensando muito mais nas empresas do que no próprio criador, né? A gente pode pegar aí, por exemplo, o que aconteceu recentemente, que foi o quê? A T-Series conseguiu passar o PewDiePie, né? Tanto é que ele fez um vídeo incrível. Eu recomendo todo mundo ir no canal do PewDiePie. Aí, se não é inscrito, já se inscreve para a gente poder passar a T-Series de novo, né? Porque a gente tem que passar eles. E ele fez um vídeo incrível de um clipe falando, né? Parabéns para a T-Series e é muito engraçado, né, Léo? Estamos há meses nessa batalha de youtubers contra a T-Series. Sim, PewDiePie vs. T-Series. A campanha é inscreva-se ao canal do PewDiePie, está rolando há meses. Infelizmente, oficial, perdemos. Perdemos a batalha, hein? Triste, perdemos. Acabou, acabou. Infelizmente. A nossa guerra, lutamos bravamente por meses, mas chegou ao fim. T-Series, oficialmente, é o canal com mais inscritos do YouTube. Ele passou o PewDiePie, já está nesse momento com mais de 30k de diferença. É uma pena, galera. E, cara, por que está rolando essa treta? Ele já está há meses, né, com essa disputa, com esse meme. Cara, isso começou como uma disputa, né, para ver quem tinha mais inscrito. Mas acabou virando um meme mundial. Por quê? Eu já passei isso na central aqui antes com o Ice, quando a gente estava cobrindo bizarris que soltaram o subscribe do PewDiePie pra gente iroteio. E aí o que acontece? Virou polêmico e tal. E lá eu falei, né, que está rolando essa treta dos dois canais mais inscritos do mundo. E que a treta era que o PewDiePie, ele é o canal com mais inscritos há anos, né, a galera queria manter isso. E a T-Series é um canal que é, na verdade, uma gravadora de música da Índia. E aí ele estava batendo de frente com o PewDiePie e a galera fez campanha. E no vídeo eu falei que era por causa que eles queriam manter um youtuber da plataforma em primeiro lugar e não um canal indiano. Galera, não tem nada a ver isso. Eu falei errado, tá? Na verdade, a disputa do PewDiePie com a T-Series é uma questão muito mais complexa e muito mais pesada que o que a gente vai falar hoje. que é a questão das empresas versus o youtuber, entendeu? Porque o que acontece? O YouTube nasceu como uma plataforma para que pessoas normais, pessoas é ninguém como eu, como você, pudéssemos ir lá e criar um conteúdo em vídeo que chamasse atenção e naturalmente você crescer e se transformar em uma pessoa popular na plataforma. Então é assim que, cara, certeza, você não saberia quem é Felipe Neto se não fosse pelo canal dele, você não saberia quem é a Kefra se não fosse pelo menos Plain dela. O que você está fazendo é Mansplaining. Então, todas essas pessoas nasceram no YouTube, tá ligado? Mano, eles nasceram por causa do YouTube, velho. Você não ia conhecer eu ou o White se não fosse pelo YouTube. Então, a proposta da plataforma sempre foi ser o seu YouTube, o seu canal, o seu local para você poder ser você mesmo e as pessoas ir lá e conferir como se fosse uma televisão de qualquer um, tá ligado? E o que acontece? O Félix, que é o PewDiePie, ele está em primeiro lugar aí desde sempre, né? Há anos em primeiro lugar com mais inscritos do YouTube. E tendo a T-Series batendo de frente com ele em questão de inscritos, isso é um afronta porque faz parte de um movimento que está rolando. É um movimento de diversas empresas, a gente está falando de Fox, ABC, CNN, Disney, sabe? Grandes empresas e grandes gravadoras, tipo a Sony, MGM. Grandes empresas que estão entrando no YouTube e estão injetando milhões de dólares para aparecer em homepage, em trending e, tipo, ganhar muito avião em cima disso. Eles estão utilizando o YouTube não como uma plataforma para anúncios, mas como uma plataforma para eles ganharem mais visualização sem ter que pagar mais do que eles deveriam, tá ligado? Eles simplesmente vão lá, criam um canal, metem 50 milhões de pessoas e pronto. Já está sendo uma maneira de fazer marketing, tá ligado? E a T-Series passando o PewDiePie era exatamente isso que a gente, todo mundo, queria evitar. Não era a questão de um indiano estar em primeiro lugar, não. Não é uma questão de país, é uma questão de corporação. Não permitir que uma empresa assuma o posto de mais inscritos no YouTube, que é uma plataforma de criadores, cara, entendeu? Então, tendo a T-Series em primeiro lugar oficialmente agora, a gente perde. Porque oficialmente o YouTube não se transforma mais em uma plataforma para a gente, para as pessoas, para os criadores de conteúdo, para os youtubers em si. Se transformou em mais uma plataforma para a mídia. Para a mídia entrar, fazer o que quiser e começar a mandar no rolê, cara. É isso que está acontecendo. Sim, mas a polêmica do YouTube nessa questão aí de apoiar mais empresas do que o próprio criador hoje em dia, já vem, por exemplo, na mudança da homepage. O YouTube, ele recomenda muito mais coisas que você não quer ver do que as coisas que você é inscrito. Então, sei lá, para você encontrar os canais que você é inscrito, você é obrigado a entrar na aba Inscrições, porque raramente vai aparecer todas na tua aba quando você abre o YouTube. Sim. Eles mudaram isso com o tempo. Outra coisa que o YouTube fez para ajudar as empresas. Colocou essa questão de family friendly. Antes você podia falar o que você quisesse no YouTube. Hoje em dia você fala um ai, o YouTube já te desmonetiza, já tira todos os anúncios que você tem. As empresas estão sim comandando mais o YouTube hoje em dia, cara. E outra, isso já chegou no Brasil? Não chegou completamente. Mas está chegando, né, Lai? Porque, por exemplo, eu estou com a lista aqui de canais mais vistos do YouTube brasileiro, tá? Os canais que tem mais inscritos. E a gente tem o Condizilla em primeiro lugar, que é um canal de música, o cara faz clipes. Em segundo lugar vem o primeiro criador, que é o Whindersson Nunes. Depois Felipe Neto, Lucas Neto, Você Sabia, Resendível. E depois mais um canal que faz clipes de música. Depois o Cossielo, Authentic Games. E por fim, no décimo lugar, Galinha Pintadinha. Então, nos dez primeiros lugares do YouTube brasileiro, a gente tem três empresas, que é Galinha Pintadinha e os dois canais de música. e sete criadores de conteúdo. Então, o YouTube brasileiro ainda sim é muito visto ainda. A galera que está no topo do YouTube brasileiro ainda é criador. Mas, cara, e se uma empresa brasileira aí, umas 10, 20 empresas brasileiras grandes, começam a criar canais no YouTube para conseguir divulgação basicamente grátis? Porque é um marketing grátis, né, cara? Então, galera, olha só. A gente acabou de ver a lista brasileira. Vamos dar uma olhada na lista internacional. Isso aqui não tem restrição de país. É mundial no YouTube internacional. Em primeiro lugar, a gente tem o T-Series, né? A gente teve aí, finalmente, a ultrapassagem da T-Series no PewDiePie. Então, o primeiro lugar atualmente do YouTube, mais inscrito do planeta, é um canal de música. É uma empresa multimilionária que ganha dinheiro a rodo já com música. E agora eles também estão dominando o YouTube. Depois a gente tem o PewDiePie, criador de conteúdo. Depois a gente tem o Five Minute Crafts, que também é criador de conteúdo. E depois a gente vai, né, de novo para o Godzilla. Então, a gente já começa aí com dois criadores de conteúdo e duas empresas. Aí tem Sony Entertainment da Índia, também mais uma empresa. Depois, Justin Bieber. Justin Bieber também é uma marca. Não é um... O Justin Bieber não tem um canal para ele ficar fazendo vlog as coisinhas. É o canal de marca dele. Então, mais uma empresa. Tem o Cocomelon, que também é uma empresa. WWE também é uma empresa de mídia. E aí a gente vai descendo. A gente vai vendo um monte de coisa, inclusive. Ed Sheeran. A gente tem Eminem. A gente tem Ariana Grande. A gente tem Z Music Company. E aí uma caralhada de vevo. É Justin Bieber vevo. É Katy Perry. É Taylor Swift. É Marshmallow. Rihanna. A quantidade de vevos que a gente tem aqui não é brincadeira. E está tudo no top 40. Ou seja, internacionalmente, a média de criadores de conteúdo e empresas já está equiparada, velho. Equiparada. Se no top 5 a gente já tem mais empresas do que criadores de conteúdo, imagina no futuro. Entendeu? Então, isso é um movimento que está acontecendo nos últimos anos. É uma coisa recente. Mas a chegada da T-Series em primeiro lugar marca oficialmente o fim, cara. Eu acho que isso daqui é o marco oficial de que o YouTube finalmente é oficialmente uma plataforma de mídia e não é mais um lugar para criadores nunca mais, tá ligado? Eu concordo, velho. Vai ser muito complicado agora um canal, vários canais, na verdade, chegarem lá no topo. O PewDiePie é o símbolo disso, né? A gente tinha um criador que começou desde o início ali do YouTube, fazendo o crescimento dele. O cara cresceu aí fazendo vídeos de jogos de terror, né? Muito famoso, por sinal. E o cara chegou lá, estava quase batendo 100 milhões e a T-Series foi lá e passou. Mas, lá, é uma pergunta. Você acha que o PewDiePie vai ter força depois da T-Series ter passado de recuperar? Será que a galera vai fazer uma campanha para ele recuperar isso? Depender da comunidade, pelo menos internacional, acho que a gente continua tentando botar o PewDiePie em primeiro lugar. Eu acho que, eu sinto que mesmo com ele perdendo, a galera ainda vai continuar motivada para seguir em frente. Mas é muito complicado, cara. Porque como eu já falei no outro vídeo, a Índia acabou de entrar de cabeça agora na internet. Tem, sabe, milhões de indianos entrando na internet atualmente. E eles estão se inscrevendo aonde? Na T-Series. Então, é difícil você bater de frente com um bilhão de indianos, tá ligado? É um paizinho pequenininho, mas que tem mais de um bilhão de pessoas. Então, se tem um bilhão de pessoas, vamos chutar que, vai, 10% estão acessando a internet. São 100 milhões de pessoas que vão ter acesso à internet. E, ó, a T-Series já está com 92 milhões, entendeu? Então, imagina os outros 90% que estão chegando de cabeça. Então, é complicado, cara. Acho que mesmo alguém como o PewDiePie, com toda a internet, sabe, todo mundo de todos os países se unindo para isso, ainda vai ser difícil de botar ele em primeiro lugar. E é aquela coisa. Já está feito, já está manchado, velho. Já era. A gente está aí direto. Você abre o YouTube internacional, a primeira coisa que você vê é o Ellen Show, que é programa de televisão tipo o Jô Soares, mano. Você abre lá, você tem o Eminem. Você tem um monte de coisa. O YouTube está muito focado em música e em programas agora de shows mesmo. Então, a galera de gaming, a galera de vlog, deu uma decaída violenta, infelizmente. Até porque a TV está perdendo muito a força, né? Sim. Quem ainda assiste TV muito hoje em dia? É difícil. Eu, particularmente, vou ver uma TV quando, sei lá, vou ver um filme na Netflix ou quero ver, sei lá, um Masterchef da vida, tá ligado? Que eu curto. Mas, cara, eu não sento no sofá para ver um jornal nacional. Eu não sento no sofá para, sei lá, ver um clipe de música e botar na MTV, tá ligado? Não, eu vejo aqui no YouTube. É muito raramente que eu faço isso. Então, eles estão perdendo força. Eles sabem que eles têm que expandir para a internet. Eles já tentaram bater de frente com a internet, né? Já tentaram derrubar. Agora, o artigo 13 lá e o 11 da Europa é uma das coisas que eles querem fazer para derrubar a internet, né? Sim. Eles sabem que estão perdendo, então eles vão fazer o quê? Não, a gente não consegue deter a internet, então, pelo menos, vamos tentar se juntar a eles e conseguir ganhar dinheiro com isso. E é o que eles estão fazendo e está dando certo, né? O YouTube vai abrir as pernas também, né? Sim, ainda mais com esse artigo 13 que você falou certinho, cara. O artigo 13 vai foder ainda mais a situação do criador de conteúdo. Qualquer coisa vai dar Copyright Strike. Ah, está fazendo análise de filme da Disney. Ah, eu falei mal do Rei Leão. Disney vai lá dar Strike. Ai... Cara, o Kingdom Hearts 3, mano, da Disney. Kingdom Hearts 3 vai dar Strike. Kingdom Hearts 3... Sabe, tipo... Não, eles colocaram no jogo. No início do jogo mostrava. Você que é streamer, você não pode mostrar nenhuma cutscene do jogo. Você só pode mostrar gameplay. Se você mostrar alguma animação do jogo, alguma animação que a gente botou nas cutscenes, você toma Strike. Está vendo? Então, cara, não tem como. Kingdom Hearts 3 no Brasil e no mundo, quem fez, estava correndo risco. Porque eles avisaram. Não é para fazer nenhum conteúdo aqui de cutscene. É só gameplay. Tenso, né, velho? É complicado, velho. Aí, tipo, a gente não pode fazer nada, velho. Porque, assim, na minha opinião, o artigo 13 e o artigo 11 é a minha bola esquerda e direita, respectivamente. Eu quero que essas empresas vão tudo para a casa do chapéu, vocês estão ligados. Mas, mano, mesmo que a gente é voltado com eles e mesmo a gente falando para vocês, não vai dar para mudar. Porque o próprio YouTube apoia isso. Se o próprio YouTube quer isso, mano, a gente não pode fazer nada, tá ligado? O jeito agora é o quê? Esperar que a gente consiga manter o nosso lugar como criador de conteúdo contra essas empresas ou esperar que uma nova plataforma, né, comece a brotar aí do nada. Porque se o YouTube explodiu em 10 anos, vai que daqui a dois anos brota outra plataforma de vídeo e a gente miga para lá, né, cara? Sim, sim. Mas, cara, está chegando aí o Google Stadia, né? O YouTube pode ganhar ainda mais força com essa plataforma deles, né, se vingar também. Tem isso, tem que pensar nisso também. O jeito é ver como que vai vingar, como que vai funcionar a situação. Bem, enfim, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação ao fim do YouTube como a gente conhece, o fim da nossa era de criador de conteúdo e o começo da T-Series e o seu reino de vários canais de música. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a situação atual e futura do YouTube. Muito obrigado novamente pelos 200k, vocês são fodas demais, a gente agradece demais e a gente vai estar lançando novos conteúdos para poder comemorar. A gente tem algumas novidades na manga, então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion & White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, valeu.